Olá pessoal, sejam muito vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estou de óculos porque estou numa pausa de estudos, estou em época de exames, mas não queria deixar de gravar vídeo para vocês. Aliás, porque este vídeo já está gravado, só preciso fazer esta parte aqui que eu estou sentada a falar com vocês. Hoje eu trago-vos a 1 Billion Dollar Morning Routine. Eu vi este vídeo no Youtube e achei maravilhoso e pensei vocês adoram rotinas, eu adoro rotinas, vocês adoram produtividade, eu adoro produtividade e pensei, why not testar esta rotina, ver como é que é, dar a minha opinião para talvez vocês experimentarem. No outro dia fiz então esta rotina, o passo a passo, gravei para vocês e agora o que eu vou fazer é dizer o passo a passo e analisar, ou seja, dizer a minha opinião sobre cada coisa que faz parte desta rotina, se eu acho que funciona, que não funciona, se eu quero levar para a minha vida, se eu não quero levar para a minha vida e vocês vão vendo ao mesmo tempo como é que foi a minha morning routine naquele dia. Portanto, bora começar! Então, ao acordar, a primeira coisa que eu deveria fazer era recordar os meus sonhos e eu achei super interessante este passo e tenho a dizer que gostei, portanto eu acordei e fiquei ali na minha cama ainda a recordar os sonhos. Porquê? Porque os sonhos acabam por passar muito do que nós estamos a sentir naquele momento e eu acho super interessante analisarmos isso. Para além disso, eu acordei e não fui logo pegar no telemóvel. Como estava a pensar naquilo, estava comigo mesma, não estava logo a mexer no telemóvel e por isso foi uma coisa boa, uma coisa positiva, porque cada vez mais eu quero deixar de mexer no telemóvel quando acordo. Depois de nos levantarmos, é então indicado que façamos logo a cama, portanto eu levantei-me e fiz logo a cama. É uma coisa que eu adoro, eu gosto de fazer a cama logo de manhã porque sinto que o dia começa muito melhor e acho que assim começamos logo a sentir-nos produtivos, digamos assim, é logo uma tarefa que tiramos da nossa lista. Portanto, isto é a mesma coisa que eu acho que faz todo o sentido. O terceiro passo da nossa rotina é beber um copo de água. Eu acho que beber água é realmente uma ótima forma de começar o dia. Portanto, eu desci as escadas, enchi um copo de água e bebi-o inteiro logo para acordar. Acho que eu estou sempre a beber água durante o dia e durante a noite paramos de beber água, como é óbvio, estamos a dormir. Portanto, precisamos de repor essa água no nosso corpo. Já era um hábito que eu tinha ou tentava pelo menos ter e desta forma eu só quero continuar a levar esse hábito para as minhas morning routines. A quarta coisa a fazer é concentrar na respiração, fazer algum exercício de respiração. Eu, portanto, fiz o exercício do meu Apple Watch. O próprio Apple Watch tem uma coisa que se chama respirar. Eu fiz, ele dá-nos as indicações de inspirar, 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 inspirar. Eu acho que também há exercícios destes no YouTube. Portanto, podem procurar no YouTube. Eu acho que é uma coisa que lá está, assim como recordar os sonhos, faz super bem para começar uma manhã mais calma, mais zen, digamos assim, e não começarmos logo estressados. E, mais uma vez, não estou a mexer no telemóvel enquanto estou a fazer isto. Agora, o indicado a fazer a seguir disto são 15 a 20 minutos de meditação. Eu procurei uma meditação no YouTube, uma meditação guiada, porque não é uma coisa que eu costumo fazer. Tenho de ser sincera, não estou nada habituada a fazer. Não foi assim tão simples. E sinto que 20 minutos da minha manhã a meditar, eu acho que pode ter imensos benefícios. Mas, neste momento da minha vida que eu estou, que é a época de exames da faculdade, custou-me um bocadinho, porque sinto que 20 minutos é imenso. Não sei, eu não conheço muito meditação. Não sei se pode ser tipo uma meditação de 5 minutos, que talvez fizesse mais sentido para mim. Eu percebo o intuito e acho que faz todo o sentido. Mas, na minha rotina, neste momento da minha vida, sinto que é demasiado tempo. É too much, 20 minutos ali. Mas, acho que para quem tem tempo, é mesmo uma cena a investir. Esta parte é muito engraçada, que é, quando acabamos de meditar, 1 a 2 minutos de movimento intenso. Eu fiz burpees, porque foi o mais intenso que eu me lembrei. Mas, acho que podem fazer outras coisas. Confesso, custa um bocadinho, custa. Mas, é logo para acordar. O próximo passo é um banho de água fria. Como vocês sabem, eu tomo banho todas as manhãs. Portanto, a parte do banho em si não foi uma novidade. Agora, a parte da água fria, confesso que, em pleno janeiro, foi um bocadinho complicado. No verão, eu quase sempre acabo por tomar banho de água fria, porque tenho imenso calor. Mas, no inverno, custa um bocadinho. Confesso que eu acabei por tomar um banho de água morna, porque estava a morrer. Acho que tem imensos benefícios para a pele e para o cabelo tomar banho de água fria. E até para acordarmos. Mas, eu preciso de estar viva. De qualquer das formas, outra coisa que já fazia sempre parte da minha rotina era, depois do banho, eu saio do banho e lavo sempre a minha cara com o gel da Clinique. E isso eu faço sempre com água gelada. Porque eu sinto que sabe-me super bem e acorda-me. E, para lá, isso faz super bem a na pele a lavar a cara com água fria em vez de água quente. Portanto, digamos que eu cumpri isto meio-meio. E, depois disto, é para continuarmos a nossa rotina normal. Portanto, eu fiz a minha skincare, vesti-me, penteei-me, fiz essas coisinhas todas. Então, um banho de água fria e continuo a rotina normal. Depois, segundo esta rotina, o passo seguinte seria fazer um chá. Mas, eu confesso que eu estou habituada a comer praticamente quando acordo. Aliás, depois do banho. Mas, não costumava fazer tudo aquilo que fiz antes de tomar banho. Portanto, eu já estava com imensa fome. Acabei por fazer o meu pequeno almoço. Não sei se vai muito de encontro ao que a rotina diz e aconselha. Mas, eu quero-vos mostrar a realidade e dizer o que eu fiz no meu dia. E foi isto que aconteceu. Eu acabei por não fazer um chá. Para a início, eu não gosto muito de chá. E acabei por fazer logo o meu pequeno almoço. Não sei se devia, se não devia. Mas, vocês tentem. Se não tiverem a morrer de fome e se gostarem de chá, fazerem o vosso chá. Depois de fazer o chá, eu fui para a minha secretária. E o que esta rotina me diz é para eu fazer journaling. Então, eu já faço journaling. Não digo diariamente, porque pode falhar um dia. Mas, é uma coisa que eu implementei em 2020 na minha rotina. E que tenho adorado continuar. Basicamente, journaling. Vocês podem escrever o que é que estão a sentir. É basicamente um diário. Podem pesquisar mais. Basta escreverem journaling no YouTube. E aparece imensa coisa sobre o assunto. Só que eu costumo fazer este journaling à noite. Não de manhã. Então, foi essa mudança. Eu peguei no meu journal. Comecei a escrever tudo de manhã. O que é que eu gostei disto? Que eu consigo falar de como eu quero que seja o meu dia. Ou das minhas expectativas para o mesmo. Mas, eu gosto muito de fazer journaling à noite. Porque, à noite, eu costumo contar o que aconteceu no dia. Dizer o que é que eu estou agradecida. O que é que eu não gostei. O que é que correu melhor. O que é que não correu tão bem. Basicamente, mesmo como um diário. E como é de manhã, não tenho grande coisa para contar. Mas, eu fiz de uma forma um bocadinho diferente. Como é óbvio, porque fiz de manhã. E acho que, se eu gosto tanto de fazer journaling à noite. Também gostei de fazer de manhã. Porque, traz-me exatamente a mesma sensação. Depois, passamos para a parte da to do list. Só que esta é uma to do list diferente. Devemos fazer, então, a to feel list e a to be list. Na to feel list é o que é que queremos sentir naquele dia. É suposto, em termos, três tópicos. Portanto, eu escrevi o que é que queria sentir naquele dia. E na to feel list, eu escrevi o que é que eu queria ser naquele dia. Isto é muito bom. Eu escrevi no meu journal. Porque é como se estivéssemos a estabelecer objetivos para o dia. Mas que não são só objetivos relacionados com o trabalho. Que são objetivos pessoais. E, ao longo do dia, eu posso dizer. Eu quero ser uma boa filha. E, então, o meu objetivo naquele dia vai ser ser uma boa filha. Um dos três objetivos. E eu vou pensar naquilo durante o dia como um objetivo. Assim como fazer o trabalho de casa, não sei do quê. Adorei isto. E, confesso que não tenho escrito nos dias a seguir de manhã. Mas tenho pensado na minha cabeça. E, depois, também é fazerem a vossa to do list normal. Vocês sabem que eu não vivo sem uma to do list. Faço sempre no meu planner. Quando o meu dia está a começar. Isto já é super normal para mim. Eu peguei no meu planner e escrevi o que é que queria fazer naquele dia. Quase a acabar esta rotina. Temos, então, a ler durante cerca de 20 minutos. Eu li o livro que estou a ler. Mais uma vez, eu costumo ler à noite. Porque, à noite, eu já sei como é que foi o meu dia. Se tenho tempo, se não tenho. E, de manhã, sinto que 20 minutos de manhã, aliados a tudo o que já fizemos antes. E àquela meditação de 15, 20 minutos. É muito tempo que eu perco na minha rotina matinal. E, para estar numa aula, às 8 da manhã, tem que acordar muito mais cedo. E, não sei se, a longo prazo, não se tornaria demasiado cansativo. Eu costumo fazer isto à noite. Porque analiso, ok, esta noite tenho tempo. Ou analiso, não, esta noite fico a ajudar até mais tarde. Não me apetece. Ou estou muito cansada. Não me apetece. Mas, eu gosto bastante de ler. E sinto que fazer isto pela manhã também dá, assim, uma sensação de dever cumprido para começarmos o nosso dia. Depois, dizem aqui fazer um smoothie, que presumo que seja para pequeno-almoço. Eu não fiz o smoothie logo a seguir, porque tinha tomado o pequeno-almoço há pouco tempo. Porque era suposto a ter bebido um chá, não é mesmo? Portanto, eu não fiz nada. Comecei logo o meu dia. Tive as minhas aulas. E fiz este smoothie para o meu lanche. Ou seja, não fiz para pequeno-almoço. Eu sei que não é bem esse o objetivo, mas mais uma vez estou a contar-vos o que é que aconteceu. E pronto, segundo esta rotina, depois de fazerem o vosso smoothie e de o beberem calmamente, é para começarem o vosso dia. No meu caso, como ainda estava a ter aulas, é ter as aulas, ou estudar após exames, ou o que vocês fizerem no vosso dia, trabalhar. Ou, mesmo que não vão fazer nada de escola ou trabalho, começarem o vosso dia. E pronto, pessoal, foi este o vídeo. Espero muito que tenham gostado. Se gostaram, deixem o vosso mega like. Não se esqueçam de partilhar com os vossos amigos. É muito importante para o YouTube entregar o vídeo também a mais pessoas. Se fizerem esta rotina, também não se esqueçam de comentar. E se quiserem mais vídeos deste género, também não se esqueçam de comentar. E, para além disso, se conhecerem outro tipo de rotina assim, podem me deixar também aí nos comentários, ou mandar mensagem no Instagram, porque eu vou adorar testar. Foi um vídeo que eu adorei gravar. E acho que, mesmo que eu não faça esta rotina inteira, completamente igual, durante todas as minhas manhãs, acho que vamos sempre aprendendo de coisas que levamos para a nossa rotina. Implementamos a nossa rotina. Isso é que eu acho super interessante. Um grande beijinho. Se és novo aqui no canal, não se esqueça de subscrever. E até à próxima!